Isso daí é insegurança, quando você fica com o pé em cima aqui da embreagem Você tá inseguro no que você tá fazendo E pra você ser segura no que você tá fazendo Você tem que entender pra que funciona aquilo ali Você entendeu pra que funciona, aí vem a sua segurança naquilo que você tá fazendo Eu vou dar algumas dicas pra você que pode te ajudar Eu vou sair com o carro, eu sei que pra colocar a marcha eu tenho que pisar na embreagem até o final Então eu vou pisar na embreagem até o final, colocar a primeira E vou sair aqui ó Eu tenho que soltar a embreagem devagar pro carro tremer, pra eu sentir a altura da embreagem O carro começou a andar aqui, eu já sei que esse ponto aqui eu tenho que manter a embreagem Porque eu tô controlando, tá vendo? Por isso que eu tô em cima, se eu soltar a embreagem mais rápido O carro vai sair mais rápido ou talvez ele não vai nem sair, ele vai morrer Dependendo da forma que eu soltar a embreagem Então aqui eu já tenho a segurança de que o carro não vai morrer mais Então meu pé vai ficar do lado A outra segurança é no que? Em pisar no freio Por quê? Eu tenho que saber a quantidade que eu tenho que frear pro carro não morrer, tá vendo? Eu tô freando, a velocidade dele tá baixando Então eu tenho segurança Eu sei que se eu frear menos assim, dos 5... Eu sei que se eu frear 5 por hora ali, o carro vai morrer Ou menos que isso, ele vai morrer na hora Então eu tenho confiança que ele não vai morrer agora Porque eu tenho que... Eu tô usando o freio, eu sei a forma correta pra usar o freio Eu sei que se eu frear aqui, o carro não vai morrer Então eu tô confiante naquilo que eu tô fazendo Outra coisa também é você saber que pra pisar na embreagem até o final Você vai colocar a marcha, ó E aí você vai soltar a embreagem, ó Se você tá inseguro de descer aqui em segunda Vai freando um pouco mais Coloca a primeira E deixa o pé da embreagem do lado, tá vendo, ó Aqui eu tenho confiança, lembra disso? Ó, velocidade do carro É compatível A marcha que tá aqui agora Se eu freio mais que isso, o carro vai morrer Então, aqui eu sei que o carro não vai morrer O carro tá tranquilo Que ele não vai de uma vez Porque o freio é responsável por segurar o carro Pra parar o carro Mas eu não posso frear totalmente Parar totalmente E isso também é importante você saber Qual a velocidade correta pra cada marcha que você tá usando Se você sabe que a velocidade tá certa pra aquela marcha Você não vai ficar inseguro e deixar o pé em cima da embreagem Achando que ele vai morrer Um exemplo, ó Se eu tivesse numa quarta marcha aqui Colocasse uma quarta marcha aqui na velocidade que tá agora O carro não ia aguentar O carro ia morrer Um outro exemplo Eu quero parar aqui na frente Eu já pisei na embreagem até o final Eu não vou continuar na embreagem Porque na descida eu sei que o carro vai andar já Sinalizei aqui com a seta pra direita Eu olhei pra ver se tá vindo algum carro ali Tá vindo uma moto O cara não deu seta pra entrar Aí tiro o pé do freio, ó Já soltei a embreagem Por que eu soltei a embreagem toda? Porque a marcha Ela já tá aqui O carro já tá na primeira, ó Já tá saindo Então eu sei que a velocidade do carro aqui Ó, tem uma moto vindo ali Dei seta pra esquerda Eu sei que tá vindo o carro ali Vou virar pra esquerda aqui, pessoal Mais um exemplo aqui Eu tô na velocidade boa Eu sei que ali não vai morrer Tá vendo? Ele tá 20 por hora Aí Por que eu fico com o pé em cima da embreagem nessa hora? Porque eu acho que o carro vai morrer Qualquer momento ele vai morrer Porque eu vou ter que frear, ó Mas se eu sei que ele não morre Que quando tá 10 por hora ali Ou pra baixo dos 10 Eu tenho que colocar a primeira Aí eu levo meu pé na embreagem Então você tem que ficar de olho No velocímetro do carro O velocímetro é muito importante A velocidade é muito importante Pra você fazer as trocas de marcha Pra você olhar a velocidade ideal Que você tá andando Porque você tem que acostumar a olhar Eu já vi pessoas falando Que você não deve acostumar a olhar no velocímetro Pra trocar de marcha Porque você pode se perder com o carro E acontecer um acidente Mas me diz agora Se você tá Numa via Que a velocidade é 70 km por hora E do nada ela diminui pra 50 Você não vai ter que ficar olhando No seu velocímetro toda hora Então você tem que olhar No velocímetro toda hora sim Você tem que tá olhando ali sempre Acostumar a olhar rápido Você não vai fixar o seu olhar No velocímetro do carro Olha lá, tá vendo? A embreagem, por quê? Caiu pra baixo dos 10 por hora Aí eu já Solto a embreagem E deixo do lado É que na autoescola você tem que ficar tirando O pé da embreagem Colocando do lado E fazendo igual eu fiz aqui Mas se você tiver no dia a dia Com a sua CNH Você pode já pisar na embreagem direta E colocar a segunda Como assim? Pisar na embreagem direta E colocar a segunda Igual eu fiz aqui agora Vou fazer agora Eu tenho a primeira Acelero Pega a velocidade E coloco a segunda Só que eu vou frear um pouco aqui Porque na verdade Tá uma valeta aqui Então vou passar mais devagar A ideal O ideal é você Sempre Fazer Esse controle aí Deixar o pé da embreagem do lado Se tá na autoescola Aqui no dia a dia Pisar na embreagem até o final Já coloca a segunda Se fosse na autoescola De uma marcha pra outra Você tem que deixar o pé da embreagem do lado Mais uma vez Eu tenho segurança Que eu sei que o carro não vai morrer Porque a velocidade dele ali eu sei A velocidade que a marcha pode pegar Então decora isso A velocidade Que o carro tá Tem que ser compatível Pra marcha que você tá Então você tem que entender A velocidade Ideal Pra marcha que você tá Tem que saber como funciona A outra coisa é saber Que a embreagem Não vai fazer o carro Parar O que faz o carro parar É pisar no freio A embreagem só não vai deixar o carro morrer Quando você pisar Mas o que faz o carro parar É o freio Então você tá com o controle todo O seu aí No acelerador E no freio do seu carro Se você já deixou O acelerador e o freio Do jeito Já conhece Já entende os pedais Vai ficar muito mais fácil Pra você acostumar A deixar o seu pé da embreagem do lado Pronto 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 Pronto